É isso aí, crescer em vagaroso para ter bons, número líquido, preciso, concreto e evitar isso aí, ultrapassagem na dupla faixa contínua, meu Deus do céu, sem ver nada lá na frente, olha a fila de veículos e um amestalhado idiota ainda no fundo pegando o vácuo, é isso que eu tô falando. É isso aí galera, beleza, vamos trabalhar positivo, BR-116, já já chegaremos em Santa Bárbara, cidade localizada, Vestado da Bahia, a gente vai seguindo o fluxo, no sentido da feira de Santana, posteriormente pegar a BR-324 e vou pra minha casa, Lauro de Freitas. A proposta desse conteúdo é mostrar a realidade da BR-116, no entanto, surgiram aos amigos a tensão dobrada, mesmo porque tudo pode acontecer quando menos esperamos. vocês podem visualizar à frente, essa distância significativa que me oferece um pouco mais de segurança. Aí você fala, por que um pouco, Rodrigão? Já que nós estamos sendo corretos, responsáveis, por que um pouco de segurança? Porque não depende só da gente, tá bom? A prudência é algo a ser aplicado por todos, então não adianta um fazer outro não. Aquele que tá fazendo, utilizando da responsabilidade, das ações corretas, estão desvencilhando das chances de perigo. Do contrário, aqueles que não respeitam, estão se aproximando do perigo. Então galera, dobra a atenção, tá bom? Então, pavimentação asfáltica ruim, considerando que alguns trechos tem uns buracos que foram tapados, recapeados e aumentou o nível da pista com base a do acostamento. De repente você quer dar uma saída por questão de defesa, de emergência, até mesmo uma parada, pra verificar o que aconteceu com o seu carro, Então, você vai ter aquela lombada, aquele degrau entre a pista e o acostamento. Referente ao fluxo, esse horário aqui é embaçado, tá bom? Todo mundo sabe que a BR-116 é uma malha viária de grande foco econômico. Uma rodovia longitudinal que pega as extremidades norte e sul do país. No entanto, o fluxo é intenso, esse trecho aqui é muito perigoso. Existem pontos de ultrapassagem positivos, só que só ultrapasse na certeza da segurança. Porque o acostamento praticamente é defasado. E do lado direito e esquerdo tem esse desnível de barro, tá bom? Esse penhascozinho aí que de repente o cara tá um pouco pra frente, acaba saindo da pista. Tem muito acidente aqui nesse trecho, pessoal. Muito acidente mesmo. E eu tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo aí tem conhecimento de um fato que ocorreu aqui. Tá? Uma certa feita, teve um ônibus que veio de Euclides da Cunha. Em um dado momento, o ônibus estava mais ou menos já chegando em Santa Bárbara. Quando de repente sofreu um acidente, colidiu. Acho que foi com um caminhão, uma carreta, algo do tipo. Eu sei que foi um acidente muito triste. Vidas foram ceifadas. Inclusive, eu tenho amigos em Euclides da Cunha que eram bem próximos de algumas pessoas que foram a óbito. Esse trecho aqui é sinistro mesmo. Agora tá uma vergonha. Tá uma vergonha pra uma rodovia de grande potencial econômico. Filmei também, cortando o trecho urbano de Santa Bárbara. Há dois anos atrás, iniciaram o processo de duplicação. Começaram a cortar a vegetação e tal. Fizeram aquele clarão no mato. Limpou a direita, limpou a esquerda. Pronto. Iniciou. Tirando... Já cavando o barro, colocando moto niveladora. Resultado. Tá do mesmo jeito até hoje. Beleza? Colocaram os piquetes, sinalizando e tal. Delimitando o espaço de rodagem com a área da obra. Só que até hoje tá a mesma coisa. Você passa durante o dia. Aí tem as vias laterais que servem como via de acesso para os bairros. Passa cada caçambona. Caçamba sobe, caçamba desce. Poeira danada. Duplicação que é bom também nada. Infelizmente. Mas é isso aí, né? Obra lenta no passinho de tartaruga. Um dia sai. E eu quero estar com saúde para usufruir dessa oportunidade. Trechinho de subida, pessoal. Aí que entra a paciência. É aí que mora o perigo. Onde as pessoas ficam aperreadas, com pressa. E aí resolve fazer ultrapassagem aleatória. Muitas das vezes inicia na faixa seccionada. E aí vai empolgando, achando que vai dar. Quando pensa que não, não tem como retroceder a posição. Já tá vindo um veículo, faixa contínua. E aí já sabe que vai dar B.O. Então espera para fazer o certo. A vida agradece. Devagar também chega. As vezes eu gosto de fazer esses vidros assim, tá? Finalzinho de tarde. Que traz muito material bom. A evidência, o cenário como um todo. Consegue trazer a informação mais concreta ainda. Entendeu? A gente tá aqui, ó. Devagarinho subindo de boa. Por que eu tô com esse espaço na frente? Porque se alguém ultrapassar vai ter como entrar. Eu estou me defendendo. Evitando que alguém me dê uma chamada lateral pra eu sair. Pra direita. E salvando também a vida de quem for ultrapassar. De forma correta ou incorreta. Aí você fala. Poxa, Rodrigão. Mas você tá dando um espaço pra o imprudente. Não, não é dar espaço para o imprudente. Eu estou me defendendo. Porque o imprudente já tá dizendo tudo. Ele quando tá no rabo do foguete. Ele leva todo mundo junto. O imprudente não se ferra só. Ele se ferra. E ferra geral. E o menos prejudicado na maioria das vezes é ele. Entendeu? O imprudente sempre sai de bom. E quem não tem nada a ver que toma cacetada. Aonde eu quero chegar? Suponhamos que alguém fez uma ultrapassagem perigosa. Sem ter certeza se vai dar certo. Ultrapassagem proibida. Ou então na seccionada. Não importa. Tá? Aí o cara quer. Dar uma chamada pra direita. Ele vai. Fazer tranquilo. Não tomei susto. Não passou perto de mim. E ele teve a vida dele salva. Se eu não deixar esse espaço. Em um dado momento. Alguém fizer a mesma manobra. Ele não vai querer bater de frente. Se ele tiver do meu lado. Ele vai jogar pra direita. E se for veículo maior. Infelizmente é a lei do tamanho. É. Vai jogar pra direita. Vai tirar o coitadinho da pista. É fato. Ou você acha que não? Geralmente você vê uma moto de lá pra cá. Tem gente que é maior. Acelera. A moto que sai da frente. Carro que sai da frente. Mas quando vem. Dois grandões. Todo mundo espera. Porque sabe que vai dar B.O. E não tem como sair da frente. E vice-versa. Muitos imprudentes. De automóvel. Carro de passeio utilitário. Picape principalmente. Que essa galera aí. Não generalizando. Mas tem uma galera que tem um excesso de confiança. Que eu não sei não viu. Já vi os caras de picape. Fazer cada loucura. Deu fechar o olho. Meu Deus do céu. Vai dar B.O. E Deus. Ter misericórdia e salvar. Aí o cara tá com a picape. Ele vai ver uma motinha. Ele vai sair da frente? Não. Ele vai acelerar mesmo. Não tá nem aí. Quem quiser que saia da frente. Então de repente um carro menor. Com menor potência. A era que o cara não consiga sair da frente. Mas ele vai pensar. E o carro é potente. Eu vou acelerar que vai dar certo. Faz a manobra aleatória. Deu certo pra ele. Mas. Às vezes. Gera sequelas psicológicas. Pra quem não tem experiência de rodovia. Ou então de repente um idoso. De repente. Qualquer pessoa jovem. Tá. Que. Passa por certos momentos de risco. Fica logo nervoso. Tremendo na base. Aí começa a tomar atitude precipitada. As pessoas se preocupam assim. Machucar o outro. Machucar o próximo. É dar um tapa. É dar um murro. Uma cacetada. Uma bicuda. Dor. Não é isso não galera. Tem a dor psicológica também. Lembra aquele ditado. Quando criança. Tem situações. Que é melhor tomar uma surra. Do que ficar de cartilho. Pois é. Porque na maioria das vezes. A dor psicológica. Ela dura mais. Do que a dor física. Você toma uma topada. Passou. Você nem lembra da topada. Mas algo. Que te trouxe um susto. Algo que te trouxe um pânico. Algo que te trouxe um marco negativo. Na memória. Uma recordação triste. Essa dor é pro resto da vida. E tem situação que o cara morre. E não esquece. Por isso que eu digo. As vezes os imprudentes. Que tem motorzão. Aí acha que é perda galáxia. Sai levando tudo na frente. Aí ele conseguiu voltar. Ele tá de boa. Não. Tá de boa. Mas aquela pessoa. Que tomou susto. Aquela pessoa. Que se esforçou. Que deu o máximo. Do seu limite. Pra sair da pista. E conseguir controlar o carro. Imagina a sequela psicológica. Pois é. Vamos respeitar. Viu pessoal. Vamos respeitar. Esse vídeo tá com esse toque. De orientação. Com esse toque de. Aperta o botão. De BO. Aperta o botão. De vai dar BO. A qualquer momento. Então. Dirija com segurança. Pra reduzir a possibilidade. De acidente. Só hoje eu vi quatro acidentes. Infelizmente. As pessoas pensam. Ah Rodrigão. Posta aí. Eu não quero crescer o meu canal. Mostrando. Carnificina. De repente. Se eu mostrar um acidente. Tenho a certeza. Que não vai ter sangue. Não vai ter. Nada que possa trazer. É. Um sentimento. Ruim. Na memória de quem assiste. Posso pegar ali. Um material. Converter ele. Pra um tema totalmente educativo. E trazer. O máximo de informação positiva. Em uma situação. Desagradável. Isso aí se chama o que? Mostrar a realidade com ética. Mas. Se eu fosse daqueles que. Gostam de botar bagaceira. O que não ia faltar é bagaceira. Porque todo dia eu vejo. Alguma coisa triste. Muito triste. E tenho a certeza. Que vocês que estão aí. Do outro lado da tela. Vocês inscritos do meu canal. Vocês fazem a diferença. O canal. Tá com mais de 300 mil seguidores. Com toda humildade. Mas nós. Somos a menoria. Acredite. Porque se eu compartilhasse. Carnificina todos os dias. Eu teria mais de 30 milhões. Porque isso aí. Bomba rápido. Só que eu não quero crescer dessa forma não. Quero crescer devagar. Para ter bons. É isso aí. Crescer devagaroso. Para ter bons. Número líquido. Preciso. Concreto. E evitar isso aí. Ultrapassagem na dupla faixa contínua. Meu Deus do céu. Sem ver nada lá na frente. Olha a fila de veículos. E um amestalhado. Idiota ainda. No fundo. Pegando o vácuo. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Essa é a evidência. Tá vendo? Aí você. Tem que estar lindo. Feliz. Sorridente. Tem hora que não dá galera. Tem hora que não dá. Porque. Sabe como é né. É isso aí. Realidade. Noicrua. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Tá. Não sigam esse péssimo exemplo não. Porque. As vidas. São ceifadas. Nas rodovias. Na maioria das vezes. Por conta. De imprudência. Como essa que vocês acabaram de assistir. Que Deus abençoe. Cada um de vocês. E a gente vai seguindo aí devagarinho. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.